A Frente de Evangelicos pelo Estado de Direito anunciou apoio ao ex-presidente Lula já no primeiro turno da eleição. O grupo, criado em 2016, depois do impeachment de Dilma Rousseff, tem representação em 20 estados brasileiros. Mas esta não é a opinião majoritária entre os evangélicos. A constatação é de uma pesquisa feita pelo Poder Data. Entre os eleitores que se declaram evangélicos, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, é o favorito de 52% dos entrevistados. 31% preferem o ex-presidente Lula, candidato do PT. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais. A aprovação do governo também é maior do que a média entre os evangélicos. 55% aprovam e 41% desaprovam o governo Bolsonaro. Na pesquisa geral, 40% dos eleitores brasileiros consideram a gestão positiva e 56% negativa. Neste caso, a margem de erro é de 2 pontos. A pesquisa ouviu 3.500 eleitores por telefone entre os dias 14 e 16 de agosto. Para Bolsonaro, manter o apoio dos evangélicos significa ter uma chance de virada sobre Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto. Já o petista vê a possibilidade de ganhar a eleição no primeiro turno, caso consiga reverter votos desses eleitores. Por isso, os dois começaram a campanha em clima de Guerra Santa. Apoiadores de Bolsonaro, como o pastor Marco Feliciano e o próprio presidente, divulgam nas redes sociais que Lula vai fechar igrejas e perseguir os evangélicos se for eleito. No primeiro ato público da campanha, no começo da semana, Lula desmentiu a acusação e lembrou aos evangélicos que foi ele quem sancionou a lei de liberdade religiosa. As provocações começaram com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, evangélica ligada à Igreja Batista. Durante um culto, Michele afirmou que o Palácio do Planalto era um lugar consagrado a demônios. Vou continuar orando. Sabe por quê, irmãos? Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Bolsonaristas também criticam a esposa de Lula, a socióloga Janja Silva, por sua proximidade com religiões de origem africana, vista com maus olhos por parte dos evangélicos. Em resposta, Janja diz que Deus é sinônimo de amor, paz e respeito. Apesar de o número de evangélicos no país ser menor do que o de católicos, este analista político considera que conquistar esse eleitorado é fundamental. Por isso também que se explica que há essa conversão, por assim dizer, das campanhas à linguagem religiosa e particularmente uma linguagem que falaria a este público evangélico para estabelecer uma comunicação mais clara e, quem sabe, então, uma continuidade no convencimento desse eleitorado que numericamente hoje é fundamental. A busca pelo voto religioso tem limites. Segundo a lei, igrejas, templos, terreiros e demais espaços religiosos são classificados como bens de uso comum. Neles não se pode fazer propaganda política e nem negativa. Ou seja, ataques a candidatos nesses espaços são proibidos. O que normalmente os candidatos fazem quando tem apoio de alguma igreja, alguma entidade religiosa, dão um destaque para aquele candidato, chamam o candidato para ler uma passagem da Bíblia, ler um salmo, fazer algum tipo de discurso dentro da igreja, mas com cunho religioso. Aí tem o destaque do candidato, mas não pedido de voto. Propaganda eleitoral não pode dentro do tempo. Então, vamos lá.